Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu imagino e espero que sejam super bem. Se você tá bem, eu tô bem. Todos nós estamos bem e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te contar cinco motivos pelo qual você é carente e até vou te dar uns toques de umas soluções. Então, senta aí, vamos conversar. Tem muita coisa legal pra gente ver hoje. Antes de qualquer coisa, como eu sempre falo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like no vídeo. Fred, já sou inscrito há muito tempo, Fred. Já dei o like, já ativeu o sininho, agora a gente pode ir pro vídeo. Quer dizer, não é verdade? Tem outro lembrete importante que é, primeiro link na descrição. Você não pode esquecer dos meus livros, todos estão no primeiro link na descrição. Meus cursos, podcast, tudo que você precisa pra estar mais próximo de mim e consumir o conteúdo com mais profundidade. Sobre autoconhecimento, sobre amor próprio, sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sensibilidade. Clica aqui embaixo que eu tenho certeza que eu vou poder ser uma boa companhia, além de leituras maravilhosas dos meus livros. Cinco motivos pelo qual você é uma pessoa carente. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que todos nós, em um certo grau, seremos carentes. E isso faz parte da vida e está tudo bem. Qual o grande problema da carência? Quando ela deixa de ser saudável. Quando você começa a ter escolhas ruins porque você está carente. Quando você começa a não ter mais sua segurança, quando você começa a se distanciar de você, carente um pouco, isso faz parte da vida. A gente se olhar e fala, pô, estou com saudade de um abraço, estou com saudade de alguém, estou com saudade de conversar. Porém, não vou fazer nenhuma escolha ruim por isso porque eu tenho uma segurança interna que me diz isso. Então, não é sobre sentir a carência, é sobre o que você faz para tentar suprir essa carência. Você está fazendo de uma maneira inteligente ou você está fazendo de uma maneira que você está tentando tapar um buraco com coisas rasas. Esse é o ponto. Mas vamos aos motivos que você é uma pessoa carente. Primeiro ponto, você tem medo de ficar sozinho e enfrentar a sua solidão. A vida é solitária. Você perde a graça, você não entende a graça de curtir suas coisas sozinhos. E isso vai te deixando cada vez mais carente porque você não viu beleza ainda em curtir as coisas sozinho. E no cinema sozinho, jantar sozinho, não é ficar sozinho uma vida inteira. Mas é entender que, pô, nem sempre vai ter alguém para ir no cinema comigo. Então, eu não vou deixar de ir no cinema só porque não tem alguém para ir comigo. Olha como isso é meio bobo, se você parar para pensar. Deixar de fazer as coisas que você quer porque não tem alguém para fazer com você, não deixa de fazer as coisas que você quer. Começa a treinar, ir sozinho e ver beleza. Você não vai a primeira vez e falar, meu Deus, fui a primeira vez e é a melhor coisa da minha vida. Você vai aprendendo a gostar como qualquer coisa na vida. A gente vai aprendendo com o tempo. Então é o seguinte, não é para você fazer tudo sozinho. É para você entender que tem momentos que você fala, pô, hoje eu queria muito ir no parque. Ah, não tem ninguém para ir. Ah, eu vou tentar ir sozinho, sabe? Começa a se enfrentar, enfrenta essa solidão e começa a observar as pessoas. Por que essas pessoas estão sozinhas e se sentem bem e eu não? O que elas têm que eu não tenho? O que eu posso aprender com elas? Como é que eu olho o mundo pelos olhos daquelas pessoas para tentar ver alguma coisa diferente? Então é uma questão de treino. Porque senão você sempre vai acreditar que a felicidade está no outro. E aí você sempre vai ser uma pessoa carente, dependente emocional, sempre dependendo de outra pessoa para te mostrar o caminho da felicidade. Você tem que mostrar a si mesmo este caminho. Lembra disso. Número dois, autoestima baixa. Se você está com autoestima baixa, o que é autoestima baixa? Você não consegue ver o valor em si mesmo. Você não consegue entender o seu próprio valor. Então você depende sempre de alguém de dizer alguma coisa para você se sentir valorizado. Você sempre está buscando aprovação. Você sempre está precisando do que o outro te valide. Você sempre está precisando de um outro alguém para daí poder perceber o quão valioso você é, o quão valiosa você é. Então quando a gente constrói uma autoestima, a gente não fica tão carente. Não faz escolhas tão ruins nos relacionamentos. Não faz escolhas tão ruins em amizades que você fala, pô, eu não preciso, né? Ter uma relação que não está legal, uma amizade que não me faz bem, um lugar onde a pessoa me diminui. Então o teu eu é maior. Quando você está com a autoestima baixa, você aceita, fala, ah, tá bom, pelo menos eu tenho alguma coisa. E quando você começa a se amar, você fala, opa, isso aqui não vale a pena. Melhor ficar sozinho do que ter algo que não me faz bem. Então constrói a tua autoestima, porque a tua autoestima baixa te traz uma carência. É tipo, ah, já que eu não tenho nada, vou aceitar isso mesmo, pelo menos eu tenho alguma coisa. E a vida não pode ser assim. A vida tem que ser escolhas bem feitas para você entender o que você realmente merece. E você tem que saber o que você merece dentro de você. Número 3, falta de conhecimento de si mesmo. Falta de autoconhecimento, né? Você não se conhece bem, não se conhecendo, você fica carente, perdido. Você não sabe quem você é, como é que você quer amar uma coisa que você não conhece? Como é que você quer cuidar de uma coisa que você não conhece? Então as pessoas que não se conhecem, começam a curar uma carência. Tipo, ah, eu tô carente porque aconteceu algo. Vou beijar na boca numa festa. Nunca vai curar tua carência assim? Nunca vai curar tua carência assim. Ah, eu tô carente, vou fazer tal coisa. Começa a entender que só tem uma maneira de curar a carência. Constrói amor próprio, você melhora a tua carência. 100% de carência faz parte da vida. Às vezes a gente sente um pouco carente mesmo. Só que olha a diferença de você olhar pra si mesmo e pensar. Ai, meu Deus, tô carente. Então eu vou ligar pra uma pessoa que me faz mal, mas pelo menos ela me dá um oi. Ai, o que eu vou fazer? Tô mal. E outro pensamento de, tô carente. Pô, claro que eu gostei de um carinho, mas não vai dar pena. Isso aqui vai me fazer mal a longo prazo. Então eu prefiro ficar um pouco sozinho, cuidar mais de mim e ver se isso vai melhorando. Então, autoconhecimento. Se conhece pra se amar e pra cuidar de você mesmo. Então as pessoas que são carentes são pessoas que não se conhecem. Quem se conhece, se banca, se escolhe, se entende, se aceita. Número 4. Situações de desamparo. Uma pessoa que é uma pessoa muito carente, muitas vezes passou por situações de muito desamparo. Por isso que é muito importante sempre fazer terapia. Passaram por situações de desamparo familiar. Por ter uma vida um pouco solitária. Enfim, N possibilidades de desamparo. Seja familiar, seja relacionamento. A questão é que isso é. Aconteceu. E agora a gente tem que aprender. Não dá pra você viver uma vida carente por causa desse acontecimento. Então, olha. Você tem que ver com clareza esse acontecimento. Falar, isso realmente não me faz bem. Como eu posso curar? Vou buscar uma terapia. Vou ler sobre o assunto. Vou construir minha autoestima. Vou entender quem eu sou. Começa a buscar. E isso é a grande resposta. A situação de desamparo existe. A questão é. Cuida pra não se vitimar demais. Olha a situação. Entende. Se aceita. Se abraça. Mas cuida pra não transformar isso numa resposta pra todas as mazelas da sua vida. Então, equilíbrio. Mas isso também pesa. E quinto e último item. Falta de responsabilidade pela própria vida. Muitas vezes alguém que foi muito mimado. Alguém que não consegue tomar decisões. Sem pedir pra outra pessoa. Então, sabe aquela pessoa que vai lá e compra uma palheta. Isso aqui é uma palheta de violão, tá? Pra tocar. Eu tô usando o exemplo porque é a primeira coisa que tinha na minha frente. Compre uma palheta. Aí, a pessoa não se sente segura. E não tem responsabilidade pela própria escolha. E fala, cara, eu adorei essa palheta e foi muito legal. Aí, se alguém fala, nossa, por que você gastou 20 reais nesse pedacinho de coisa? Que besteira. A pessoa já se sente mal. Porque ela não banca. Ela não é responsável pela escolha, pela vida dela. Ela sempre precisa da validação do outro pra poder sentir que a escolha dela foi boa. Ela fica dependente ali de uma validação do outro. Então, uma pessoa que é responsável pela própria vida. Uma pessoa que banca as suas escolhas. Que é segura. Ela fala, pô, eu gostei de comprar. Valeu a pena. Eu sei o quanto eu gastei. Eu trabalhei. Eu gostei. Eu me sinto bem. E é isso que eu quero. Ponto. Uma pessoa que não tem essa responsabilidade pelas próprias escolhas. Muitas vezes vai ficar sempre refém. E carente dessa necessidade da validação do outro. Pra saber que tua escolha foi boa. Então, você compra a palheta. O outro fala, besteira. Por que você comprou isso? Você fica, é, né? Não devia ter comprado. Ou precisa mostrar. Olha o que eu comprei. Pro outro falar, ai, que legal. Aí você fala, ai, que bom que o outro gostou. Agora eu também consigo gostar. Mas a vida fica muito cansativa quando é assim. Então, mais responsabilidade pelas tuas escolhas e banca elas. Que você vai aprender. É isso. Espero que você tenha gostado. E foca. Constrói amor próprio. Constrói amor próprio. É isso que vai te ajudar na tua carência. Não é ficar com mais pessoas. Não é só se afastar. É cuidar de você. É autocuidado. Autoconhecimento. Amor próprio. Fica com isso na sua cabeça. Te garanto que é isso. Tá? Não se esqueça do primeiro link na descrição. Todos meus livros. Meus cursos. Tudo que você precisar. Tá aqui. Vai conhecer meu trabalho. Vai lá. Lê um livro meu. Depois diz que você não gostou. Tenho certeza. Vai na Amazon. Clica no link. Procura onde você quiser. Só fique perto. E comece a ler. Que eu tenho certeza que sua vida vai mudar bastante. Tá bom? Um grande beijo. Se cuida. E deixa um like no vídeo. Claro. Tudo de bom. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. E até. Tchau.